Estamos vendo hoje muitas empresas, muitas fabricantes de smartphones em uma busca incessante de tentar inovar de alguma forma e os novos lançamentos aí, os aparelhos dobráveis, os smartphones dobráveis da Samsung, da Huawei, parece que está prometendo muito mas no caso do Galaxy Fold, deu meio que ruim esse projeto aí, muita gente criticando, muita gente relatando problemas com relação a esse dispositivo e a gente vai comentar um pouco mais sobre esse produto ao longo desse vídeo então já vai largando o like aí, roda a vinheta e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Pois bem, Samsung Galaxy Fold, o primeiro dobrável da Samsung eu venho acompanhando ao longo do tempo e até mesmo através de algumas notícias que a Samsung parece ser meio apressadinha quando se trata de lançar uma nova tecnologia ela tem isso de lançar algo assim, meio corrido e eu pensei comigo, rapaz, esse é um tipo de produto que não deve ser lançado com tanta pressa porque é uma tecnologia nova, muitas coisas novas e não deve ser lançado com pressa, porque sempre surgem muitos problemas no primeiro projeto mas aí veio a Huawei lançando o seu Mate X, que é o outro aparelho dobrável dela só que com um design, um acabamento muito melhor que o Galaxy Fold e parece que o CEO da Huawei até comentou que o Galaxy Fold já nasceu morto porque depois que a gente viu o lançamento do Mate X com um design muito melhor que o Galaxy Fold a gente teve essa percepção de decepção com o produto da Samsung mas assim, ela lançou o produto, enviou algumas unidades para mídias especializadas alguns youtubers que testam produtos e muita gente começou a relatar pequenos problemas com relação ao projeto de modo geral do aparelho consequentemente a empresa recolheu todas essas unidades e adiou o lançamento, a disponibilidade na loja desse dispositivo a gente ainda não sabe se a Samsung realmente se deparou com um erro de projeto ou se esse problema podem ser resolvidos em uma segunda fabricação de um outro lote do dispositivo acontece isso, às vezes alguns lotes de fabricação de alguns smartphones vem com algum problema, depois pode ser corrigido na fabricação de um segundo lote mas quando se trata de um erro de projeto, todo projeto finalizado deve ser descontinuado por causa disso e se isso acontece com a Samsung, com o Galaxy Fold a Samsung vai se comunicar posteriormente sobre isso, a gente ainda vai saber mas o que a gente está falando aqui é sobre o projeto da Samsung com esse Galaxy Fold e o primeiro dobrável dela eu particularmente pensei logo um aparelho, um smartphone hoje antigamente os smartphones eram de flip ou de slide mas isso acabou porque a gente notou que muitas quedas eventuais quedas que é algo que acontece que a gente não quer que acontece, mas às vezes acontece acontece, então os smartphones foram deixando de ter esse negócio de slide foi deixando de ter flip, parece que é só um monoploco muito smartphone, porque isso diminui muito a intensidade de possíveis defeitos componentes internos danificais, coisa do tipo então esse produto como sendo um produto caro e não tão interessante assim eu acho que não vai seguir adiante é só aquela incessante busca de inovar de alguma forma de alguns fabricantes eu tenho percebido isso ao longo do tempo e você pode ver hoje, os smartphones hoje estão muito semelhantes é muito difícil inovar hoje no ramo de smartphones até um dispositivo intermediário consegue dar conta de qualquer função que um topo de linha poderia fazer ainda que haja um limite na reprodução de gráficos em determinados jogos uma das maiores preocupações é o que? esse negócio de abre ou fecha, abre e fecha será que isso não pode danificar de algum tempo? a Samsung fez um teste, né? de que ele pode ser aberto e fechado mais de 200 mil vezes mas acontece que esse número pode diminuir muito devido às quedas que esse aparelho pode levar porque quando você deixa um dispositivo desse tomar um tombo alguns componentes internos entram em conflito e podem gerar problemas com relação ao dispositivo agora imagine, só em alguns dias muita gente começou a encontrar problemas no dispositivo imagina depois de algum tempo de levar alguns pequenos tombos então você já pode ver por aí que esse projeto não pode ser levado adiante é só aquela curiosidade, é algo interessante porque você pode utilizar 3 aplicativos simultaneamente mas de forma geral eu não vejo muita utilidade muito algo assim, tão portátil assim porque algo que fica fechando é meio estranho eu acho esse projeto meio estranho e o Galaxy Fold, na minha opinião, pessoal você pode perceber ele de lado fechado parece dois smartphones, um colado no outro eu acho isso muito estranho qual a necessidade realmente de termos um dispositivo como esse nos dias de hoje? eu particularmente não vejo nenhuma utilidade eu ainda prefiro o Bill Monoblock o meu dispositivo assim, normal, né? colocando o bolso, tirou, já viu tudo é algo mais simplório, né? mais direto ao ponto o Galaxy tem que abrir um monte de tela isso meio que confunde pode ser interessante para alguns nichos, né? algumas empresas esse produto pode ser interessante mas não de forma geral para o consumidor eu não vejo isso eu não vejo o consumidor usando isso no dia a dia eu vejo as pessoas ainda preferindo um smartphone monobloco e em resumo é isso que eu vejo do Galaxy Fold ele realmente já nasceu morto pode ser que a Samsung vai lançar já esteja cuidando nesse momento de lançar um novo projeto ou algo do tipo para acabar com essa decepção foi assim também com o Galaxy Note 7 você lembra das explosões? o aparelho teve que ser descontinuado, né? recolhido todas as unidades porque deu merda vocês viram que ela realmente estava tentando apresentar o produto meio que com pressa trazer muitas tecnologias mas acabou não dando certo então Samsung apressado, come cru é por isso que a Apple, né? sempre a Apple, a gente fala isso a Apple está atrasada nisso ou naquilo mas a Apple sempre fica observando com calma todas as fabricantes lançando isso e aquilo e depois ela vem com o produto bem mais interessante bem mais trabalhado, né? com menos problemas porque ela estuda todos os casos e apresenta o seu produto de melhor qualidade porque ela não teve pressa de apresentar o seu produto então é isso eu vou ficando por aqui qualquer outra dúvida deixe nos comentários aqui o que você acha sobre o Galaxy Fold a gente fica por aqui um grande abraço e até a próxima